E aí segue mais um vídeo mostrando como é que faz para trocar a lâmpada da lanterna do carro Linea da linha Fiat. Então tem que abrir essa proteção aqui. E vamos verificar que tem três parafusos. Um de cima e o outro lá do outro lado. A chave que vai ser usada apenas uma chave 10. Ok? Então vou soltar as porcas, soltar as porcas, seguida vamos a segunda etapa que é tirar a lanterna. Já foram retiradas as porcas, só uma dica na quando for retirar, toma cuidado para não deixar a porca cair lá embaixo que depois você não vai conseguir recuperar. O próximo passo é retirar a lanterna. Então só com as duas mãos, perceba aqui, puxei aqui e já saiu. Pós retirar do parafuso, é só puxar a lanterna com as duas mãos devagar, mas já saiu. Não precisa soltar parafuso nenhum. Soltar essas avançadeiras aqui ó. Essas travas aqui. E aí consequentemente já vai sair... Estão as lâmpadas. Porque está ruim, essa aqui basta substituir. Ok? Uma sugestão com respeito a lâmpada. Quando você for comprar, compra lâmpada de marca Philips. Nossa, não compra xingling não, ou que não tem marca, que não vai durar nada e você vai ter que abrir de novo para poder consertar. Então vou trocar a lâmpada e fazer o teste. Outra dica, aproveitando aí que já está aberto. Aproveita para pegar um pincel, uma trincha e limpar a sujeira do farol. Quando passar água não fica impregnando. Acabar de limpar. Depois é só montar. Encaixar é só colocar na posição. Empurra. Agora é só colocar os parafusos. E antes de colocar o parafuso, não esqueça de fazer o teste. Para ver se está funcionando. Acabei de ligar o carro. Está funcionando. Agora eu posso colocar as porcas do lugar e o serviço concluído. Ok pessoal? Fica a dica aí como que faz para trocar a lâmpada do Linea Fiat. Grande abraço aí. Até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção.